E aí galera, tudo certo? Cross aqui pra mais um vídeo galera, e hoje mais um bugzinho maroto aí pra vocês, beleza? Bugzinho perto do shopping de Rock 4 Wheels. Bom, vamos lá. Primeiramente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, beleza galera? Já dá um like aí pra dar aquela ajudada marota. Se você ainda também não faz parte do nosso comando, entra lá na parte da Social Club e coloca crossificados, tudo maiúsculo. Beleza galera? Bom, hoje eu tô aqui com o Negão, e aí Negão, beleza? Tô aqui também com o Farias, e aí Farias? Beleza, e tô com o Gordinas, o Gordinas não está de headset, beleza? Bom galera, o bug é nesse ponto aqui. Beleza galera, ó. A gente colocou os carros aqui, que é ali que a gente vai subir. Bom, deixa eu mostrar a localização no mapa pra vocês, é exatamente aqui, tá? Do lado do shopping galera, de Rock 4 Wheels, que tem ali, que tem um túnel pra passar ali. Bom, vocês vão pegar um carro qualquer, vão colocar ele aqui colado, tá? Na porta do prédio. Vão subir aqui, e vão apertar pra pular aqui. E olha só, estamos bugados. Certo galera, o Negão vai subir aí. E olha só, depois que vocês subiram aqui, o seguinte, vocês vão... Ah, agora não David, depois eu vou. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir aqui pelo canto, certo? Chegou aqui, vocês vêm pra cá. Aqui tem física aplicada, mas aquele velho esqueminha, né? Pra saber onde tem, vocês vão atirando pra saber onde tem física. Então aqui, ó, vocês podem atirar, beleza? Olha só, aqui vocês podem atirar, e aqui vocês podem andar, olha só. Tem tipo uma vilazinha, né? Um vilarejozinho. Ah, e cai no limbo, cai no limbo. Não tem problema, a gente vai sair em frente ao prédio lá. O espaço é meio pequeno, né? É, bem pequeno o espaço, ô Farias. Bom, vamos lá de novo? Vou subir lá de novo. Toma cuidado aí pra vocês não caírem no limbo. Mas beleza galera, aí vocês vão vir aqui, olha só. Chegou aqui, sobe aqui. Deixa o carro já no esquema aqui, olha lá a galera subindo, ó. Vai lá negão, olha lá. Subiu, já era, beleza galera? Não tem erro. Costa aqui, ó, já era. Tamo bugado. Mas é um bugzinho normalzinho, por quê? Porque ele não é aqueles God Mods, certo? Você não pode atirar lá fora, ó. Tá tudo parado, tudo congestionado. Beleza galera, então... É isso, é um bugzinho pra vocês virem com os camaradas aí. Eu sei que vocês adoram bugs, então eu sempre trago pra vocês. Beleza galera, então era isso que eu queria trazer hoje. Façam aí com os amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Dá um like aí no vídeo pra ajudar. Favorita, porque ajuda demais o nosso canal, beleza? Curte a fanpage também pra vocês receberem atualizações do canal sempre que sair. Bom galera, então era isso. Valeu aí, classificados, por ter participado. Videozinho rápido. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.